Olha, ah, o Pepepe, o Marcos Couto, você flagrou então dois trabalhadores fazendo Pepepe, bota no ar agora. Alô Marcos Couto, você é um moral meu filho, um abraço aí para Gilmar também, outro moral aí do Pepepe. Aí Marcos Couto, um grande repórter do Estado de Sergipe, Aracaju. E aí Gilmar Carvalho, máximo respeito e abraço para o cara, pelo seu trabalho, seu trabalho extraordinário dentro de Aracaju. E aí Marcos Couto, um abraço a todos aí. Quem é, quem é, quem é? É o Pepepe, meu Deus. E aí o seu, seu nome? Meu nome é Ivan. E aqui? Gilson. Gilson, Ivan, vamos lá. Como é que é, Pepepe? Ah, beijo, um abraço. Como é, meu peito? Isso aí. Marcos Couto, por Cidade Alerta Sergipe. E hoje, crianças, a gente já colocou na abertura, crianças lá no São Conrado, fazendo então uma escolinha Pepepe, um cheiro para vocês todos e para vocês dois trabalhadores, um abraço de coração.